Sonhos Sonhos meus bailam na valsa das ondas do mar Boa cheia, crepos, pulo, vem abraçar Se eu pudesse me encantar Daí volta eu queria ser Céus azuis revoar Horizontes transcender Se eu pudesse me encantar Daí volta eu queria ser Céus azuis revoar Horizontes transcender Céus azuis Na valsa das ondas do mar 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 Daí volta eu queria ser Céus azuis revoar